Vamos à partida, atenção, foi dada a partida, atraso para Magic Hope, lá por fora também o Pono Time, Famous Victor toma a ponta, vai livrando um corpo inteiro, Ortega em segundo, Legendary lá por fora aparece em terceiro, Green and Blue em quarto, em quinto aberto atua o Dado Fiel, final da reta oposta, Famous Victor tem a ponta, Ortega em segundo, Legendary contido o quarto em terceiro, em quarto lá por fora Dado Fiel, em quinto Green and Blue, vão passando da primeira para a segunda metade da grande curva e Famous Victor tem a ponta, Ortega em segundo, Legendary corre em terceiro lá por fora avançando o Dado Fiel, avança, tenta a terceira, em quinto Green and Blue, na sexta colocação Dom Itá, em sétimo lá por fora o Pono Time, final da grande curva, Famous Victor, Ortega brigando cabeça com cabeça, Legendary corre em terceiro, Dado Fiel em quarto, contorna a curva de chegada e entram pela reta final, Ortega entrou dominando, tem cabeça e pescoço lá por dentro o Famous Victor, cá por fora vai avançando o Dado Fiel, trazendo o Legendary, pisar os 400 do vencedor, Ortega livrou cabeça, lá vem o Legendary pelo meio de raio, avança Green and Blue lá por dentro, tentando voltar o Famous Victor, pisar os 300 do vencedor, Ortega e Legendary, avança Green and Blue lá por dentro, Green and Blue vai avançando o Legendary, avança por fora, tenta a primeira colocação, Legendary livrou cabeça e pescoço de vantagem, Green and Blue, Ortega lutam pela segunda, Legendary na ponta, um corpo inteiro, um de luz de vantagem, a luta é pela segunda, ali por dentro, Ortega tomou a segunda, Legendary firme, cruza a faixa final, Legendary, Ortega, Green and Blue, Upon a Time, Famous Victor e os demais, vamos aguardar o placar.